Oi gente, mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma hidratação maravilhosa no cabelo e eu vou mostrar uma dica ótima. Fique no vídeo que vocês vão mostrar. Vamos à dica. Esses potinhos de creme secou. Acabou o sabonete aqui. Vem com isso aqui que eu peguei. Vou fazer meu creme aqui para guardar. Fiz um furei aqui. Cortei, que é muito grande. Olha. Fica assim. Certo? Ó. Reciclei esse. Não precisa você entrar em contato com o creme. Para não contaminar, você só aperta aqui, ó. 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 E sai. Reciclei. Você vai precisar só de uma faquinha, né? Agora eu vou fazer a hidratação. A dica foi essa. Ó. Coloquei duas colheres de molho de linhaça. Aqui tá com mais ou menos... Você pode botar de um dia para o outro. Aqui tá com umas cinco horas que eu coloquei. Acordei e já coloquei, né? Depois... Você vai precisar de linhaça. Que é óleo de hortelã. Óleo de coco. A mistura é com todos os óleos. Óleo de girassol. Óleo de uva. Um esgotinho de óleo de alecrim. Óleo de abacate. E óleo de linhaça doura. Linhaça doura. Vou juntar tudo nesse potinho aqui, ó. Certo? Primeiro eu vou passar no liquidificador. Ó. Passei. Whey no pano, ó. Fica isso aqui. Isso aqui pra... Você faz uma esfoliação no rosto. Vou... Colocar aqui no vidro. Ficou assim, ó. Agora no gelo, vou acrescentar. Uma colher de óleo de abacate. Uma colher de óleo de girassol. Óleo de coco. Uma colher. Óleo de apela que eu fiz. Uma colher também. Óleo de uva. Vou acrescentar só com uma colher. Óleo de amêndoa. Óleo de amêndoa doce que eu coloco aqui. Óleo de lixo. Óleo de amêndoa doce que eu coloco aqui. Cê quer ir? Cê quer ir? Não tá vendo? Não precisa nem você tá... Porque eu... Cê pode até colar, né? Cê? Cê pode acrescentar a hora de... Nessa dourada. Cê pode acrescentar o seu. Cê pode acrescentar a hora de colocar a quantidade de óleo. Cê pode acrescentar o seu. Passei no cabelo os farelos, passei no rosto, agora eu vou lavar e vou dar uma secada. Olha, o resultado macio, o brilho, que tá sem sol. Maravilhoso. É, linhaça dourada com óleo. Uma mistura maravilhosa. Tchau, beijo até o próximo.